Dois desfacos do Santa para esse jogo contra o Belo Jardim. O que aconteceu especificamente com o Leandro Souza e com o Geilson? Veja bem, o Leandro, todos sabem que ele tem uma alustração recorrente, periodicamente, no outro jogo aqui no Lúcio. Esse ano a coisa está tendo mais frequência. O atleta é consciente que é um tratamento cirúrgico. Foi conversado com ele. E isso requer um tempo parado entre três a quatro meses. Voltaria para os quatro meses. Vem conversando com ele. Ele está estudando a proposta. Mas, aparentemente, ele não quer operar agora. Porque ele não quer se afastar. Mas ele só voltará quando fizer um reforço na fisioterapia para evitar que tenha essas coisas mais precárias. O Geilson sentiu um desconforto no jogo de ontem. O Dr. Zé Carlos retirou do jogo. Foi feito o exame de imagem agora e está sem nenhuma lesão. Mas ele continua com cansaço muscular. E eu afastei do jogo de barco-feira.